ok vamos lá vamos ter uma conversinha aqui hoje eu tô aqui para mais um vídeo do Oxford tá é eu sei que não tem nenhum título eu sei que você deve estar se perguntando o que que aconteceu até porque eu aqui né Joãozinho estou alguns dias sem postar vídeo aqui no canal e mano tô aparecendo aqui do nada como se nada ou qualquer coisa tivesse acontecido e mano bom se você me acompanha em alguns outros canais talvez essa notícia já tenha chegado até você mas se você não me acompanha se você ainda não assiste os meus outros canais provavelmente você tá vendo isso daqui até porque se você não sabe eu tenho outros canais enfim isso não vem ao caso agora mas o que eu quero conversar com vocês é basicamente o seguinte tá pessoal eu estou aqui é de novo e mano é eu queria pedir desculpas primeiramente por que aconteceu até porque mano fiquei esses dias sem trazer nenhum tipo de conteúdo sem trazer nenhuma novidade para vocês tipo simplesmente eu desapareci e eu acho que contudo eu preciso e devo a vocês uma explicação até porque mano é meio que muita gente ficou sem entender o que estava acontecendo e eu vim aqui para tirar essa dúvida de vocês e mano eu se você repara no cenário se o editor colocar uma comparação aqui agora você vai ver que tá um pouco diferente a parede mudou tem agora um Darth Vader aqui e tal e basicamente gente eu me mudei eu estou numa nova casa e sim se você se mudou alguma vez na vida se mudou frequentemente e tal você vai entender o que eu passei e mano mudança não é algo fácil mudança é algo bem complicado que depende muito de você quando talvez você mora com seus pais e tal talvez você não tenha tanta obrigação de colocar tudo no lugar mas como eu moro sozinho eu e basicamente eu e minha namorada né a gente tem que colocar todas as coisas organizar tudo porque por fim é a nossa casa então a gente precisava fazer tudo tipo se organizasse a gente nossa o smoke não tá ali mas a gente precisava fazer com que tudo se organizasse tudo que ficasse certo e eu não consegui adiantar nenhum tipo de vídeo para vocês eu não consegui esses dias eu não consegui meu PC nem estava ligado não tinha nem condições de fazer qualquer coisa e por isso não teve vídeo pelo simples fato de eu estar me mudando e mano eu queria pedir desculpas a vocês por isso né porque mano é eu sei que tem muita gente que tipo assim pô gosta do canal e mano é nossa senhora tô tomando muito dano velho o que tem que ser eu tô desacostumado com o jogo velho o toma O toma o toma seu bespa ai o toma Já tome ele Pronto, morreu Nossa, mano, tava tomando um sacode Do Fujita Nossa, já Acho que esse pau, tô até esquecendo o nome dos bichos E foi isso que acabou Acontecendo, rapaziada Eu não consegui trazer vídeo pra vocês E eu sei que talvez muita gente Vai falar, tipo Tá, João, ok, não precisava trazer esse vídeo Mas eu me senti Na obrigação E no dever de trazer esse vídeo pra vocês Porque, mano, eu poderia muito bem Voltar, postar como se nada Tivesse acontecido, só que, mano Eu sinto que eu devo uma explicação pra vocês Eu sinto que eu devo uma resposta Pra vocês E foi por isso que eu decidi Fazer esse vídeo Pra poder contar a vocês o que tava acontecendo Porque, mano, vocês se preocupam Eu vi muitas pessoas me mandando Mensagem perguntando se eu tava Bem, se não tinha acontecido alguma coisa Sei lá, talvez eu possa ter ficado doente Talvez alguma coisa Aconteceu E simplesmente foi isso Eu até agradeço as pessoas que me mandaram mensagem Mesmo de coração Muito obrigado, velho Mas foi simplesmente isso, rapaziada Eu me mudei Estava nesse processo de mudança E como eu disse pra vocês E como eu tô dizendo novamente Não é fácil Você precisa fazer muita coisa E... Mas no final das contas Deu tudo certo Agora a gente tá aqui Tem alguns pequenos detalhes Que a gente tem Terminar de acertar Mas logo isso, mano A gente termina A gente já acerta Mas agora os vídeos vão voltar Vão ter os dois vídeos Todos os dias Como é Pra ter tudo bonitinho Maravilhoso Coisa fofa Coisa supinta Então, mano Pode ficar bem tranquilo Que vai ter os vídeos pra vocês Não precisam se preocupar Não precisa ficar assustado Os vídeos vão continuar O canal não acabou Muito pelo contrário O canal, mano Só tende a mudar Porque, mano Como eu disse pra vocês O nosso intuito Não é parar de postar vídeo O nosso intuito É postar mais vídeos pra vocês Então, mano Fiquem ligados Não se esquece De ativar a notificação Porque a notificação, mano É o jeito de você Não perder nenhum vídeo Mas, cara Só lembrar que todos os dias Às 10 horas Às 11 Às 11 e às 17 Tem vídeo de blocks De Roblox pra vocês Então, mano Fica Fica ligation, velho Não perde, mano Que o verégo é louco, ó Mas, estreia 400 na Yoro Yorozinho V2 Cara, mano Gostei pra caramba dessa espada E a série difícil vai continuar Vai continuar anime fighters Ele vai continuar tudo Inclusive a anime fighters Ele atualizou E o pai ficou por fora De tudo que desatualizou Desatualizou, mano Como é que o jogo desatualiza? Poxa, mano Tá falando abobrinha Mas eu tô por fora De tudo que atualizou E, mano Pode ter certeza Que eu vou colocar isso daí Em dia E logo, logo A gente vai Tá tudo Bonitinho Tudo nos trinques Era isso, mano Era isso Eu não podia Tipo Simplesmente voltar Eu achava que eu tinha Que fazer esse vídeo Pra vocês E explicar o que Que aconteceu, né, mano Porque, tipo assim Não tem como Eu simplesmente Ter sumido do nada Tinha que ter Uma explicação Tinha que ter algo Que eu precisava, né Contar E, enfim Agora está resolvido Agora está respondido Agora está tudo certo E, mano Vamos com força Não vai ser um vídeo Tão grande Porque, mano Não vou ficar fazendo Um vídeo aqui Tipo Tchananá Era só mais mesmo Pra contar isso Pra vocês Pra dizer o que estava Acontecendo Pra situar E, velho Tô muito feliz E amanhã Vamos voltar Todos os vídeos Tudo daquele jeito Tudo como deve ser feito Tudo Nos seus mínimos detalhes Mas, família É isso Eu espero que vocês Tenham gostado Gostou? Show o like Se inscreve no canal Tamo junto demais Com força E fiquem ligados Fiquem ligados Que, mano Eu vou fazer um especial Esse mês Não vou falar que dia Um especialzinho maior Ainda acredito Que vocês gostam Tamo junto, família É isso Aquele abraço Tamo junto Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho